Lucas foi eliminado do BBB18 e já pediu perdão à noiva. Notícias da TV, destaque para o Big Brother Brasil. Quem se candidata para participar de um reality show não pode desconsiderar a hipótese de que algumas atitudes e ações vão trazer consequências fora do confinamento. Após ter sido eliminado da 18ª edição do Big Brother Brasil, Lucas, que ganhou apelido de noivo de Taubaté, uma referência à mulher que, por meses, sustentou uma falsa gravidez de quadrigêmeos, enganou o país. Noivo de Ana Lúcia, ele disse que não se envolveria com ninguém. Entretanto, acabou se encantando por Jéssica. Fato é que agora a ficha caiu. Abre aspas, eu tenho convicção de meu erro. Não era para ter permitido. Era para ter mantido uma distância maior. Eu sou ser humano, que erra e confesso que errei. Fecha aspas. Reconheceu o ex-BBB. Lucas também se pronunciou sobre como ficou sua relação com a noiva. Ele disse que ligou para ela e ela foi muito bacana. Atendeu e eles tiveram uma conversa. O ex-BBB disse ainda que tem muito o que conversar e precisa olhar no olho dela e admitir o seu erro. É possível que Ana Lúcia perdoe o noivo. Em entrevista recente, ela disse que a relação deles continuava e que ela não via problema no comportamento dele. Participe com seu comentário. Sua opinião é importante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino. Se você é inscrito, não deixe de ativar o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Você também pode seguir o canal nas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo.